Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aí acompanhando mais essa videoaula aqui do canal da Rádio Louvorcura. Eu sou o Ney Rodrigues, tá bom? Somos do canal aí da Rádio Louvorcura aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E nós voltamos aí pra dar sequência na série das videoaulas sobre o Rádio Boss. Essa aqui, se eu não me engano, será a quarta e última, tá bom? E a última videoaula aí sobre o Rádio Boss. E hoje nós vamos ensinar vocês a como programar aí comerciais, né? Comerciais ou qualquer outra, uma playlist, por exemplo, automaticamente através do software de automação de música de rádio, que é esse arquivozinho aqui, ó, Rádio Boss. O Rádio Boss é muito bom, não deixa a desejar nenhum outro software. Mas antes, eu quero falar com vocês aqui sobre nossos canais, né? Estamos aqui com o site da nossa rádio, tá aqui, né? Um site gospel, né? Da Igreja Evangelica Batista da Paz de Campo Grande, né? Onde que também funciona aí uma rádio na web muito boa, né? Já estamos aí há dois anos já com essa rádio. Graças a Deus, Deus tem abençoado nós grandemente, né? Nossa rádio está no ar aqui agora com Fernanda Lara, Toque de Poder, essa canção lindíssima da Fernanda Lara. Temos aqui também o nosso Twitter, Twitter da Rádio Louvorcura, que você também pode estar seguindo a gente aí no Twitter, arroba Rádio Louvorcura, beleza? Esse que é o nosso Twitter aí, ó, bacana pra vocês. Temos aqui o nosso aplicativo de rádio na Google Play, pra vocês também instalar aí no seu dispositivo móvel do sistema Android, né? Então, pra tablet e smartphone. Nosso aplicativo também que é uma benção aí, você pode estar instalando. Temos aqui também o nosso canal no YouTube, tá? Onde que nós vamos hospedar as nossas videoaulas pra vocês também estarem acompanhando. Se você gostar da nossa aula, você se inscreve em nosso canal, dá um joinha aí que isso tem uma dimensão enorme mesmo aí em relação ao crescimento do canal, tá bom? Temos aqui a nossa fanpage também da rádio, tá? Fanpage bacana aí pra vocês também estarem curtindo aí a nossa fanpage, tá bom? Então, vamos deixar aí de conversa, né? E vamos lá pra nossa videoaula rapidão aqui pra esse vídeo não ficar muito extenso. Vamos lá então? Abrindo o nosso Rádio Boss aqui. Abrindo o nosso Rádio Boss, tá aqui. Vamos abrir ele aqui. Deixa ele carregar aqui. Ok, abrindo nós já ensinamos como instalar o Rádio Boss, já ensinamos como colocar cartucheira, como traduzir para o português. E hoje nós vamos ensinar a colocar arquivos aqui automaticamente comerciais. Então vamos lá, vamos só ver a minha placa de som aqui. Já tá aqui na Berg. Eu usei essa placa de som que é muito boa, a placa da ASIO. Da Berg, ó. Que é ótima, ótima mesmo. Ela deve estar custando aí uns 170 reais. E dá um som assim de excelência mesmo, gente. De excelência. Tá bom? Então vamos lá então pra nossa aula rapidão. A nossa última aula aqui da série de aulas sobre o Rádio Boss. Vamos colocar mais músicas aqui. Porque nós precisamos estar com músicas aqui pra ele estar funcionando certinho aqui. Então deixa eu só vir na minha pasta de música aqui. Disco C aqui da minha pasta. Sim, tá aqui. Vou colocar qualquer música aqui. Vou colocar essa aqui mesmo. Sertanejo e gospel aqui. Vou colocar umas três só aqui, tá bom? Isso, beleza. Vamos ver se tá funcionando aqui. Só vou dar um pause aqui na minha rádio pra gente poder ouvir. Só vou colocar aqui e vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando normal, rodando. Essa faixinha que eu já expliquei na aula anterior, que ela é uma intro. Né? Uma intro de 25 segundos da música. Você pode configurar isso também. E aí mais pra frente a gente faz uma videoaula sobre intro dentro do Rádio Boss, tá bom? Mas vamos lá pro que interessa aqui. Vamos ver aqui. Vamos... Você vai vir aqui, ó. Pra você poder... Adicionar um comercial automaticamente aqui. De repente você quer fazer uma playlist, né? Ah, eu quero que o comercial entre em tantos minutos. É... Quantas vezes. Enfim, você pode fazer a sua playlist musical aqui. E vem aqui em adicionar. Aqui, ó. Onde tá o mouse aqui, ó. Adicionar. Aqui você vai adicionar os dias da semana. Todos os dias. Você quer? Pá. Se não, você desmarca e coloca o dia. Então, vou colocar todos aqui. Porque hoje é sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2015. Então, vou colocar todos aqui. Porque é só pra vir uma aula mesmo, né? De ensinamento. E aí vocês vão vir aqui, ó. É... Playlist, nome, faixa ou comando. Vocês vão vir aqui e adicionar. Tá? Adicionar aqui. O arquivo que vocês vão querer aí. No caso, um comercial ou alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Não é aqui, não. Deixa eu ver aqui. Assim, aqui mesmo. Tá? Então, vamos vir aqui na nossa pasta. Comercial ativo. Tem um... Esse aqui. Que tá completo. Isso. Comercial. Então, eu adicionei aqui o comercial que eu quero, né? E eu vou colocar ele pra entrar aqui horas. É... Agora são 18h39. Vou colocar ele pra entrar 18h41. Que aí, dois minutos é o suficiente. Horas. Né? Eu coloquei horas. Então, vamos... Não, vamos colocar a hora aqui. Data dia 2 de janeiro de 2015. Todos os dias. Vamos ver só aqui como que funciona aqui. Horas. Não esquece as horas que eu quero. Mas eu quero só aqui mesmo. 18h31. E aí vem aqui o seguinte. Preste bem atenção nessa parte aqui que é muito importante, tá? É... Repetição. Você quer repetir em todos quantos minutos? Não mais que tantas vezes. Eu quero repetir ele a cada... Vou colocar aqui. A cada... 25 minutos. Eu quero repetir ele. É... Não mais que uma vez. Não. Eu quero... Eu quero repetir ele aí uns... Colocar aí. 20 vezes. Pode colocar aí, né? Dependendo do horário da sua programação. Mas você coloca aí 20 vezes. Clica aqui, ó. A última repetição. A última repetição vai ser dentro de 2 horas e 36 minutos. Né? Então você deixa do jeito que tá aqui. Legal. É... Tempo máximo. Espera na fila de um minuto. Não. Aí aqui, desse outro lado, você remove isso aqui. Tá bom? Remover a lista anterior do playlist. Você tira isso aqui. E deixa somente esse aqui. A... Evento habilitado. Somente esse aqui é o suficiente. Aí você dá um OK aqui. Ó lá. Já apareceu aqui. Vamos só colocar pra rolar aqui. 41. Ó lá. Eu vou refazer lá porque é o seguinte. Vou refazer lá. Colocar... Vou só vir aqui. Editar. E vou mudar o horário aqui, ó. Colocar 42. Porque a gente entrou aqui em 41 e já tinha entrado lá. Mas vocês vão ver que a música vai rolar aqui do Paulo César Baruch. Na hora que der o tempo dele, ele não vai cortar a música. Tá? Porque eu configurei ele pra não cortar a música. Tá? Se eu quiser cortar aqui, eu venho aqui, ó. Ó. Executar um evento. Inserir, se houver faixa de programar a playlist, enfim, enfim, não lançar, enviar eventos e tal. Enfim, se você quiser que ele entre imediatamente, tá? Você... Você vai vir e colocar aqui, ó. Cadê? Limpar playlist. Não sobrepor a reprodução. Você vai clicar aqui. E aí ele vai sobrepor. Ou seja, ele vai tirar a música que tá tocando. Ó lá, já entrou aqui, ó. Deixa eu só mudar, apagar de novo aqui. Tirar ele, porque aí nós vamos de novo. Tá? Então, eu só vou rapidão aqui. Então, se você quiser que ele entre, que ele corte a música. Que ele corte a música que tá tocando e entra. É só você marcar aqui. Tá? Se não, você desmarca que ele vai esperar terminar a música pra poder entrar o comercial. E o interessante é esperar terminar a música, né, pessoal? Porque senão vai ficar uma coisa muito feia mesmo a sua programação aí. Então, vamos mudar aqui o horário, porque já passou de 42. Vamos colocar aqui 43. Tá? E vamos dar um OK. Vamos rolar a música. Aí fica olhando que na hora que der 43 no relógio. Tá? Agora, ó lá. 42 aqui, ó. Vamos tá o mouse. 18, 42. Na hora que der 43, ele vai entrar. Ó lá. Começou a piscar, ó. Ele vai entrar sem tirar a música. Sem apagar a música, ó. Ó lá. Entrou. Pode ver que ele entrou. Entrou e a música tá continuando a tocar. Na hora que terminar essa música, aí vai entrar o comercial. Eu vou só adiantar a música aqui, ó. E fica olhando pra vocês verem. Ó lá. Vai entrar o comercial. Não saia daí. Já, já. A Rádio Louva Cura volta com muito mais músicas. Centro de Beleza. Pegou aí, gente. Pegou aí. Você viu que a música não cortou. Ele entrou. Ficou esperando a música. Aí, lógico que eu adiantei um pouquinho a música pra gente não esperar aí, né. Sete minutos, seis minutos de música. E eu adiantei. Terminou a música e entrou o comercial. Mas pode ver que o arquivo não foi apagado. Aqui, ó. Aqui, ó. Daqui 25, 24 e 6 segundos. Ou seja, 18 e 43. Agora. E daqui 24 minutos ele vai entrar de novo. Ele vai entrar de novo. Por quê? Porque eu marquei lá pra entrar 20 vezes. Repetir 20 vezes. Entendeu? Dentro de 25 minutos. Então, a cada 25 minutos. Esse comercial vai entrar aí sem problema nenhum. Entendeu? Então, vou... Vou não. Acho que era isso, né, pessoal. Vocês bem entenderam, né. Então, vamos lá. Eu vou fazer tudo de novo aqui. Eu vou só apagar esse aqui. Vou adicionar aqui de novo. Tá? Vamos adicionar aqui um. Um comercial aqui. Tá? Lembrando que você não é no flashinho aqui não. É aqui. Tá? Você clica aqui. E vem. Clica no seu comercial. Abre. Vai estar aqui. Aí você coloca aqui. 44. Vou colocar 46. Vou colocar aqui 46. É... Aí deixa aqui em cima marcado hora. Dias da semana. Se você escolher e quiser selecionar os dias. Ou quiser deixar todos os dias. Você deixa. Aí repetir todos aí. Em quantos minutos? Eu vou repetir todos em 25 minutos. É... Não mais que uma vez. Aqui eu vou colocar aqui 30 vezes. Vamos colocar aí 30 vezes. Ou seja, 30 vezes durante... A cada 25 minutos vai repetir esse comercial por 30 vezes. Lembrando você que vem aqui do outro lado onde está o mouse. O mouse desmarca isso aqui. Tá bom? E dá ok. É somente isso. Desmarca isso aqui. E dá ok. Tá? Dá ok. Olha lá. Aqui daqui em 46 que já vai vir aí. Ele vai entrar. Então vamos colocar. Vamos só apagar esse aqui. E vamos soltar a música do Paulo César Barucos de novo aqui para vocês verem. Preste atenção no relógio aqui. Olha lá. 45... Olha lá. Vai dar 46 minutos. E aí vai... Olha lá. Já começou a piscar. Pode ver que começou a piscar. Aqui a seguir também começou a piscar. Olha lá. E aí ele já vai entrar aqui também na grade. Olha lá. Já entrou na grade. Entrou na grade. Terminando a música ele vai entrar. Claro que vamos adiantar a música agora. E vai entrar novamente. Olha lá. Chegou aí. E agora olha aqui. Daqui a 25 minutos esse comercial entra de novo. E aí a sua playlist dá segmento depois. Entendeu? Ela dá segmento aí tranquilamente. Tá certo? Vocês compreenderam aí pessoal? Se não é só deixar aí uma descrição no vídeo aí. Se compreendeu ou não. Que nós vamos tirar a sua dúvida com certeza. Tá bom? Essa foi a última videoaula da série Rádio Boss. Tá pessoal? A última videoaula aí da série Rádio Boss. E se você tiver alguma dúvida em relação ao Rádio Boss. Ah né? Eu não estou com essa dúvida aqui. Você entra em contato comigo. Deixa aí a descrição no vídeo aí. Tá bom? Sobre a sua dúvida. Que nós vamos fazer uma videoaula aí. Tirando a sua dúvida que você tem. Tá bom? Não esqueça aí de comentar o vídeo. Se você gostou. Dá um joinha aí. Se inscreva aí no nosso canal. Que nós estamos começando. Vem muita coisa boa por aí. Tá bom? E a próxima videoaula que eu vou fazer com vocês. É sobre esse programa aqui ó. Sobre o Zara Rádio. Como enviar música que está tocando no Zara Rádio para o play da sua rádio. Ou seja. Aqui eu estou. O play da minha rádio agora está na programação. Na playlist virtual. Tá? Mas quando você estiver ouvindo. A música que você estiver tocando no Zara Rádio. Ela vai estar aparecendo aqui. Tá? Ela vai estar aparecendo aqui. E nós vamos fazer uma videoaula então. De como você enviar a música que você está tocando no Zara Rádio. Para o play da sua rádio. Aí isso é programação ao vivo. Você está fazendo programação ao vivo. Rolando música aí no Zara Rádio. E a música que você estiver rolando. Vai estar aparecendo no play da sua rádio. Com certeza. Tá bom então? E mais para frente nós também vamos fazer uma videoaula sobre esse programa aqui. Playlist digital. Tá bom? É o que eu estou usando no momento. Playlist digital. É um software muito bom. Eu acho que é um dos melhores. Podemos dizer que o Playlist digital juntamente com o Pulsar. É um dos melhores softwares de rádio que tem aí. Hoje na atualidade. Que é usado em grandes rádios aí. FM de todo o país. E até do mundo usa o software Playlist digital. E também o Pulsar. Mas eu estou usando o Playlist. Tá? E com certeza eu vou estar compartilhando com vocês aí. Também alguma coisa aí sobre o Playlist digital. Para vocês também ficar por dentro. Tá certo então? Então é isso pessoal. Agradecer pela sua compreensão aí. Devido a nossa demora. Eu mexo com o comércio. Trabalho em comércio. Então vocês sabem que o trabalho com o comércio é meio complicado no mês de dezembro. Por isso que a gente demorou para estar fazendo essa última videoaula do Rádio Bossa. Tá bom? Então não esqueça. Qualquer dúvida. Deixa aí na descrição do canal. Que nós vamos com certeza tirar sua dúvida. Beleza então? Fiquem com Deus. Porque com Ele eu estou. E até a próxima. Tchau, tchau gente.